Santo, 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 Deus Unipotente Cedo de manhã cantaremos teu louvor Santo, 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 Deus Jeová triunho És um só Deus, Excelso Criador Santo, Santo, Santo Todos os inimigos, juntos com os anjos Proclamam teu louvor Antes de formar-se-o Firmamente a terra Eras e sempre és e hás de ser Senhor Santo, 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 Deus Unipotente Tuas obras louham teu nome com fervor Santo, 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 Santo Justo e compassivo És um só Deus, Supremo Criador És um só Deus, Supremo Criador Amém Amém Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Paro a pensar no teu grandioso ser Vejo atormentar o céu estrelado A declarar ao mundo teu poder Então, minha alma cantarei Então, minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu E quando enfim eu for ao céu subindo Contemplarei a glória do Senhor Adorarei o meu amor infindo A quem mostrou por mim tão grande amor Então, minha alma canta-te, Senhor Então, minha alma canta-te, Senhor Senhor, quão grande és tu Quão grande és tu Neste mundo quantas viagens eu já fiz Quantas viagens eu aqui ainda farei Mas a última será a mais feliz Com Jesus eu seguirei Que viagens, que viagens Que viagens, que viagens Coisas lindas eu verei Meu Jesus me levará Na presença do meu Rei Lá verei Lá verei face a face o Redentor E ouvirei E ouvirei a palavra de amor Que viagens, que viagens, que viagens Coisas lindas eu verei Coisas lindas eu verei Na presença do meu Rei Que viagens, que viagens Que viagens, que viagens Coisas lindas eu verei Meu Jesus me levará No crepúsculo sombras vem a terra Ao descanso todos convidar Deus, porém, promete a alvorada E das nuvens sombras dissipar Sombras Deus está nas sombras Firme é seu amor Em cuidar de nós Sombras Sombras Deus está nas sombras Deus está nas sombras Deus está nas sombras Não te deixará Lutar em dor A sol A sol A sol A sol Quando a tarde O tédio me rodeia No silêncio No silêncio No escurecer Eis que Deus Eis que então Jesus Vem ao meu lado E as tristezas Faz-me Esquecer Sombras 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 Deus está nas sombras 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 loss Se no mundo Te sentes Cansado Enfadado Tem PED Med dear Se alegria Não tens na tua alma Fese a que sempre Jesus tem poder Ele ama e socorre O aflito Esperanças No mundo Não tem Ele quer Te salvar Meu amigo Evitar O perigo, porque tu não crês Grande amor Deus por ti revelou Em Jesus que tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado Não sendo culpado, pois nunca pecou Se no mundo o cristão vai chorando Tropeçando com o peso da cruz Se com pé persistir caminhando Terá pela frente um caminho de luz Eis a grande esperança do grande E de quantos confiam em Deus Jesus Cristo é o amigo excelente Que salva, perdoa, conduz para o céu Grande amor Deus por ti revelou Em Jesus que tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado Não sendo culpado, pois nunca pecou Que salva, perdoa, conduz para o céu Jesus em prédio Jesus em prédio do céu dirá Ele afirmou Não tardará, que alegria e glória Pra mim esperar, pra mim esperar Quando Jesus regressar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Em breve os mortos Resurgirão Velhos amigos Se comprarão Juntos unidos Pra o seu vidão Quando Jesus Engraçai Vai, milha, vai Vai, milha, vai Vai, milha, vai Vai, milha, vai Me deixe o amor Do teu amor Creio em ti Creio em ti Ao ver Que a chuva cai e faz A flor nascer Creio em ti No teu amor No teu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz Sobre nós Seu véu Descer Eu creio em ti Se a tempestade Se a tempestade A terra a ballar Eu creio em ti Cada vez Cada vez Que neste mundo Eu escutar Alguém Alguém cantar Alguém cantar Alguém cantar Alguém chorar Irai Irai Creio em ti Creio em ti Creio em ti Porque me deste O risco e amor Me deste amor Me deste amor Do teu amor Creio em ti 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 Se a paz Sobre nós Seu véu Descer Eu creio em ti Se a tempestade Se a tempestade Se a tempestade A terra a ballar Se eu creio em ti Eu creio em ti Cada vez Que neste mundo Eu escutar Música Eu sou fraco e sem vigor Seja Jesus meu salvador Tira todo meu pavor Ao teu lado Jesus quero andar Ao teu lado quero andar Sempre basta te amar Cada dia quero orar Seja sim meu Jesus, seja sim Música Neste mundo aterrador Se eu cair ninguém se importa Quem está em meu favor Sei que és tu Jesus meu protetor Ao teu lado quero andar Sempre basta te amar Cada dia quero orar Seja sim meu Jesus, seja sim Música Deus cuidará de ti Por ti opera a sua mão Que cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Na dor cruel da provação Deus cuidará de ti 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 Ao lado de Jesus eu quero estar O seu amor ao mundo anunciar Em graça atingir A glória no porvir Ao lado de Jesus eu quero estar Oroa muito brilhante eu hei de ter E a glória da cidade eu hei de ter E lá hei de cantar o hino triunfal Ao lado de Jesus eu quero estar Ao lado de Jesus eu quero estar Oroa muito brilhante eu hei de ter E a glória da cidade eu hei de ter E lá hei de cantar o hino triunfal Ao lado de Jesus eu hei de ter Ao lado de Jesus eu quero estar 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 Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus E lá na nova Jerusalém 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 Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus E para andar nas ruas de ouro com Jesus E para andar nas ruas de ouro com Jesus E lá na nova Jerusalém, e lá na nova Jerusalém, e lá na nova Jerusalém, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Cristo te chama, 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 das densas trevas, ó pecador. Ele te salva, 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 vem sem demora, Jesus Redentor. Cristo te salva, Cristo te salva, já sem demora, vem, vem, pecador. Chega-te agora, diz-lhe a teu mestre, tu me salvaste, meu salvador. Ainda te espera, 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 tão compassível é o salvador. É Cristo mesmo, 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 quem te convida com tão grande amor. Cristo te salva, Cristo te salva, já sem demora, vem, vem, pecador. Chega-te agora, diz-lhe a teu mestre, tu me salvaste, meu salvador. Um amor grande, 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 já veio ao mundo teu salvador. Venho a Cristo, 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 a salvação, a salvação, para o meu pecador. Cristo te salva, Cristo te salva, Cristo te salva, já sem demora, vem, vem, pecador. Chega-te agora, diz-lhe a teu mestre, tu me salvaste, meu salvador. Seja-te agora, diz-lhe a tua mestre. Amém. Amém. Amém.